o salão pessoal hoje decidi fazer aqui uma comparação da câmera do mini 2 e a câmera do phantom 4 será que vocês conseguem adivinhar aí qual imagem é a do phantom e qual a imagem é a do mini 2 eu separei aqui o vídeo 2 e o vídeo 1 vídeo 1 e vídeo 2 vídeo 1 é um dos drones e vídeo 2 é outro drone quem puder adivinhar e deixa nos comentários desde já agradecer os novos inscritos vou deixar as imagens e sempre demarcando aí vídeo 1 e vídeo 2 e aí 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 o xalom pessoal é isso aí vídeo um DJ e Mini 2 vídeo 2 quanto 4 a diferença foi que no momento que eu voei com o mini 2 o iso tava topado né o iso obturado totalmente aberto e o phantom eu esqueci de colocar essa opção lá mas quem entende de imagem vai poder comentar aí qual das duas imagens ficou mais legal mais nítida puxando mais para o profissional e já agradecer os novos inscritos Baruch Hashem